Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E nesse vídeo eu vou estar alimentando o musulhote de canário E claro, vou estar trazendo algumas dicas para vocês sobre esse manejo, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero primeiramente aqui Agradecer você que é inscrito aqui no canal Você que comenta os meus vídeos Você que compartilha aí nas redes sociais Você que sempre deixa o like Meu muito obrigado Obrigado a todos vocês de coração, tá bom? E você que é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal Eu convido você a se inscrever aqui no canal Venha fazer parte conosco, né? Deste canal aqui que tem ajudado tantas pessoas, beleza? O meu nome é Valdecir Esse é o canal CF Criadores de Canários no Brasil Sejam todos muito bem-vindos Pessoal, já vou posicionar a câmera aqui De uma maneira que fica bem legal de vocês acompanhar aí Eu tratando aqui do filhote, beleza? Para isso tem que posicionar de uma melhor forma possível, tá bom? Vamos lá então? Vamos embora para o nosso vídeo Pessoal, já começando aqui os preparos para vocês Aqui eu já fiz a mistura Lembrando, pessoal Dependendo, vai de cada quantos dias tem o filhote, tá? Aí na bula, né? Na indicação da papinha tem de quantos meses, né? Quantos dias, quer dizer meses não Quantos dias tem o filhote, tá bom? Aqui eu fiz uma mistura para o filhote que tem aí sete dias Que nós vamos estar tratando, beleza? Então, certinho? Pessoal, você pode estar utilizando Pessoal, muitas pessoas usam, pessoal Aquelas colherzinhas de café Aquelas colherzinhas recicladas, né? Aquelas de plástico, né? Descartável, quer dizer, né? Descartável A pessoa usa aquela colherzinha Porque ele trata de cada filhotinho com a colherzinha Daquela, joga fora, é baratinho Pega outro, tá? Outros utilizam um estojo desse aqui, ó Né? Beleza? Só que tem pessoal de canado, de filhote De um ninho para o outro, né? De um ninho para o outro Você tem que lavar o aparelho E mudar pelo menos o bico, né? Quem usa Pessoal, hoje eu vou estar usando esse aparelho aqui, ó Tá? Isso aqui, quando eu comprei as gaiolas Pessoal de um rapaz, colega meu Já veio junto, tá? Então, é um aparelho próprio Para tratar de filhote Você vê que ele tem aqui a regulagem, tá? Porque daí você vai regular uma vortinha dessa O aparelho, vamos supor aqui Vamos supor aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó Então, ele só vai instantinho Então, não tem como estar Desperdiçando o alimento O bico sai Isso aqui é uma proteção, né? O bico é esse, né? Próprio para tratar de canário, né? E esse aqui ele sai também Que fica facinho de lavar Beleza, então? Vamos lá, então, pessoal Eu estou usando aqui, pessoal A papinha da Energet Plus Da Angercal, tá? Beleza? Certo? Vamos lá, então Pessoal, eu já estou aqui com a papinha dentro do aparelho Do estojinho aqui, né? Lembrando, pessoal Uma coisa muito importante, tá? Na hora de fazer a papinha Você tem que ter paciência, tá? Em colocar a quantidade exata de água Lá que está indicando, tá? Que às vezes você olha Você faz na hora Assim, parece que ficou mole Mas demora um pouquinho A papinha vai engrossar, tá? Maceta bem, pessoal Mexe bem Fica de uma forma bem homogênea Tá? Para que não fique nem um carocinho Nem resseco, né? Beleza? Certinho? Vamos lá, então, tratar do filhote Me acompanha aí, por favor Pessoal, já estamos aqui, ó Deixa eu mostrar para você As nossas fofuras aqui, ó Tá vendo? Ó Estamos com três canários aqui, ó Tá grandinho já, tá? Que bonitinho Né? E, pessoal É... Eu vou estar tratando o máximo Para mostrar para vocês Eu não costumo tratar deles não, tá? Mas há casos que a gente tem que tratar do filhote, né? É... Eu vou dizer assim, qual casos? Em qual ocasião que a gente tem que tratar do filhote? Quando a gente vê que o filhote, né? Não está sendo alimentado pelos pais É claro que aqui eu estou fazendo Para fazer uma demonstração para vocês Beleza? É... Quando a mãe morre E o pai não está tratando Tá bom? É... Quando o... É... Esse é em algum dos casos Beleza? Que a gente vai tratar do filhote Tá bom? Então, pessoal Você sempre tirou o ninho lá do lugar Lá de onde você tirou Não leve no onde tem ar livre O pássaro nessa idade Ele é muito sensível Tenta deixar no ambiente Que você tirou ele Tá bom? Certinho? Vamos lá, então Tá? É... Lembrando aqui, pessoal Vamos lá? Vai, nenê Não quer comida, não, rapaz? Hã? Hã? Deixa eu ver se... Hã? Vamos lá, pessoal Vamos lá, nego Ó Aí, pessoal Eu vou colocar aqui, ó Só pra vocês verem Mostrar aqui na câmera Pra vocês verem Ó, vou colocar esse tantinho aqui Pra mim ver como que sai, tá? Só pra não sair muito Então, tem pouquinho Aí, ó Vou procurar essa câmera Pegou Aê Mais Aê Aí, pessoal Tá bom? Pessoal, e quando eu vou descer? Quando que eu vou parar? Você dá até o papinho dele ficar cheio Olha lá que o papinho dele tá enchendo, né? Aí, deu, pessoal Ih, para Passa ali, não quer mais Faz assim, ó Ó Ó Ó Ó lá Não pode dar muito também, entendeu? Ó lá Esse já não quer mais, entendeu? Vamos pro outro aqui Ó A sobra Você sempre passa na mão Só pra não ficar pingando dentro nem, tá? Vamos ver Esse aqui tá com o papinho cheio Isso é Isso tá com o papinho cheio Ah, você quer mais? Beleza, pessoal? Mas pra mostrar pra vocês mesmo aí Ó A bocona do bicho aí Isso não tem preço, cara Uma imagem dessa Deixa eu limpar aqui nele aqui Com o restinho aqui Deixa o papai limpar Lembrando, pessoal Sempre que vocês vão fazer isso Lave bem a mão Mesmo que vocês vão ter contado direto Com o passarinho, tá? Que tem que tá com a mão bem limpinha Pra não ter perigo de De colocar De contaminar o bichinho Olha aí, coisa mais linda Certinho? Beleza, pessoal? Um forte abraço pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando aí Que a dica importante, pessoal Na hora de você dar É Nunca, pessoal Deixar com ar Entendeu? Então você sempre levanta a seringa assim Tira o máximo de ar, né? Que você puder Tá bom? Pra não encher o papo Do passarinho de ar Beleza? E sempre é só respeitar O horário Lá eu vou descer Quanto tempo que eu devo dar pros pássaros? Olha Você tem que ver Ele tem que estar com o papinho aqui vazio Você dá Eu já alimentei pássaro assim Você alimenta o filhote De duas em duas horas Entendeu? Mas você tem que ver Se ele já Já fez digestão do papinho dele Porque, pessoal Outra dica aí, pessoal Pra vocês É que lembrando Que a papinha tem que ser feita A quantidade que você vai dar pro filhote Tá? Não pode guardar Um dia pro outro Mesmo na geladeira Não pode Tá? Porque pode acontecer De azedar Tá bom? Beleza? Então Fica a dica pra vocês aí Tá bom? Forte abraço pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Viu? Valeu, ó Pessoal Dá tchau pro pessoal Dá tchau pro pessoal Deixa o like aí Um forte abraço pra vocês Fica com Deus Tá bom? Forte abraço pra vocês aí Viu? Tchau